Mais uma coisa para melhorar. Autocrítica é o primeiro passo. Foda-se em São Paulo. Foda-se em São Paulo. Deus me segue. Nós somos todos humanos. Ele nos melhora para nossos filhos, família. É isso aí. Ele nos ama de Jesus. Oh. Pega-se em São Paulo. Ele nos ama. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL